Vamos falar sobre esse tema tão polêmico, dieta sem glúten, sem lactose? E daí essa publicação chamou a atenção, pois será que a gente precisa se preocupar ou comer o trigo? E vejam vocês, um quarto da população americana opta por uma dieta sem glúten, é um mercado que mobiliza bilhões de dólares. A gente tem sim descrito a sensibilidade ao glúten não celíaca, onde o paciente tem queixas de diarreia, de constipação, alteração de hábito de funcionamento intestinal, gases, perda de peso, dor epigástrica, tem sim, tem todos os critérios. Mas a forma da gente diagnosticar esse paciente é através de uma eliminação do glúten em seguido por um desafio com glúten duplo cego. O que significa isso? Não é simplesmente o paciente tirou o glúten da dieta durante uns dias, ele sentiu que deu uma desinchada e por isso você vai manter a dieta sem glúten. Não. Até porque se ele tirou o glúten, na verdade ele pode ter tirado o biscoito maisena, biscoito creme cracker, pão, macarrão, torta, joelho, salgados, e ele vai estar se sentindo menos inchado porque ele está comendo menos carboidrato, de repente você melhorou a alimentação dele como um todo. Então para que você diagnostique essa sensibilidade ao glúten não celíaca, então o paciente ele fica sem comer o glúten e daí ele precisa ser exposto ao, por exemplo, podia fazer um muffin com glúten e outro sem glúten e veria ali, mesmo sem que ele soubesse, ver se aquela sintomatologia volta. Então existe hoje toda uma discussão, será que todo mundo tem que consumir uma dieta sem glúten, publicado em grandes revistas? E é claro que não, né? E o diagnóstico ainda, existem poucos biomarcadores da sensibilidade ao glúten não celíaca, tá? E realmente ainda faltam muitos estudos. E ainda tem muitas pessoas que questionam se é o glúten ou ao trigo. Por quê? Por que aquela pessoa que quando come o trigo tem esses gases, tem esse empachamento? Muitas vezes isso pode não ter relação com o glúten e sim com os FODMAPs, tá? Então os FODMAPs são os frutanos que podem estar produzindo gases e produzindo uma diarreia osmótica, para uma má digestão. Além disso, a gente tem no trigo os inibidores da tripicina amilase, que poderia sim estar estimulando o sistema imuninato. E além disso, as aglutininas, que podem prejudicar o reparo das células intestinais. Então vocês veem que seriam outros fatores que não têm nenhuma relação com o glúten em si, tá? Que poderiam estar dando esses gases. Tem uma outra questão que se discute muito sobre sensibilidade ao glúten não selica, síndrome do intestino irritável, que é o SII, ou o SIBO, que é a síndrome do supercrescimento bacteriano. E muitos pacientes acreditam que têm a sensibilidade ao glúten não selica, mas têm SIBO. E você precisaria tratar o SIBO. E tratar o SIBO não significa tirar o glúten. Então você vê como tem uma confusão de diagnóstico. E lembrando que os FODMAPs, se a pessoa tem realmente intolerância, má digestão, elas estão presentes no trigo, mas estão presentes em uma série de outros alimentos. E quando a gente pensa em visa a perda de peso do paciente, a gente vai ter que avaliar bem qual é a sensibilidade que esse paciente tem, se é que ele tem realmente uma sensibilidade. E tem alguns autores ainda que hipotetizam, dizem que será que a sensibilidade ao glúten não selica é um falso problema criado pela mídia? muito mais do que, de fato, um problema clínico, né? E olha que interessante. Muita gente fala, ah, Anne, mas o que você acha da dieta de FODMAPs com retirada dos FODMAPs para pacientes com síndrome do intestino irritável? Eu vou te falar que eu tenho resultados, sim, com alguns pacientes, mas olha essa publicação. A dieta para pacientes com síndrome do intestino irritável, muitos desses pacientes têm excesso de peso. O que a gente recomenda e o que a gente não deveria estar recomendando? Então, a gente tem o tratamento de primeira linha. O tratamento de primeira linha é reduzir cafeína, reduzir pimenta, reduzir lactose, aumentar fibra solúvel e aumentar líquido. E a gente tem o tratamento de segunda linha, que aí, sim, é reduzir os monossacarídeos, diminuir os disacarídeos, diminuir os oligosacarídeos e os poliose, ou seja, fazer a retirada dos FODMAPs. Então, a gente primeiro testa a dieta de primeira linha e depois de segunda linha. Até porque a retirada dos FODMAPs, ou a dieta baixa em FODMAPs, ela é muito restrita, veja. A gente restringe desde mel, maçã, pera, leite, iogurte, uma série de leguminosas, como o grão de bico, ou seja, alimentos que são bem interessantes, avocado, abacate, couve-flor, cogumelos. Então, a gente não se deve prescrever a dieta de FODMAPs com o objetivo para a perda de peso. Se o paciente tem sido intestinitável e tem excesso de peso, a gente primeiro começa no tratamento de primeira linha, mas você pode, sim, precisar lançar a mão dessa segunda estratégia. E olha que legal, essa publicação do Gastroenterology, ele chama a atenção que a dieta baixa em FODMAPs, ela tem uma ação igual à dieta tradicional, não tem diferença. Então, eu só estou trazendo essa discussão para vocês, porque vem toda a tona essa dieta sem glúten, sem lactose para emagrecer, e quando a gente começa a buscar as evidências, a gente não tem evidências sobre isso. Então, a gente tem, sim, um pouco mais de evidências dessa dieta sem, ou com baixa em FODMAPs para síndromes do intestino irritável, que é os IBSs, ou SII em português, IBS em inglês. Então, o que a gente faz nessa síndrome do intestino irritável? A gente restringe, muitas vezes, a proteína e não apenas o glúten, né? E o carboidrato, o carboidrato que tem mais FODMAPs, porque essa grande exposição aos FODMAPs vai estar fermentando e vai estar trazendo algumas queixas digestivas. Então, existem alguns estudos já falando de obesidade e dieta sem glúten, modulação da microbiota intestinal. O que a gente sabe hoje, eu até deixei o material para vocês, que pacientes saudáveis, ou até mesmo com excesso de peso, expostos a uma dieta sem glúten, reduzem as bifidobactérias e aumentam as entrobactérias, o que é muito ruim para perda de peso. Então, a gente não deve, não deve restringir. Então, a gente sabe que existe a sensibilidade ao glúten não celíaca. Para você diagnosticar, você precisa fazer um teste duplo-cego. Então, não é um paciente que só relata que tem gases, que você vai estar restringindo. Avalie se o paciente tem realmente síndrome do intestino irritável associado ao excesso de peso. Você vai tratar a síndrome dele, fazendo o tratamento de primeira linha. Então, antes de pensar em retirar glúten, antes de pensar em retirar os FODMAPs, que trabalha com a qualidade da alimentação, trabalha melhorando essa flora bacteriana, trabalha a melhora da digestão. E, no segundo passo, você pode fazer a retirada do glúten. Eu nem falei da lactose. Então, os riscos de uma dieta sem glúten, para pacientes que visam perda de peso, ou até mesmo manutenção do peso, você piora o possível diagnóstico e um tratamento adequado, porque você elimina os marcadores bioquímicos da sorologia, além de que é muito estressante e caro consumir uma dieta sem glúten. Uma dieta sem glúten pode custar até 800% mais caro. E uma dieta sem glúten e sem FODMAPs, porque os FODMAPs, eles são importantes, eles produzem aços de graça de cadeia curta, eles são importantes para o trofismo gastrointestinal. Então, uma dieta sem FODMAPs, ela prejudica a flora bacteriana. Então, a microflora intestinal. Então, a gente não deve fazer esse tipo de restrição sem uma indicação expressa, que você vai prejudicar o caso clínico, o quadro clínico do paciente. Então, a gente tem que ter essa visão, esse cuidado de que a gente está casado com a nossa flora bacteriana. E existem, sim, muitas desordens associadas à desbiose, tal como a obesidade. Mas a gente não vai tratar a obesidade restringindo lactose e nem glúten. Então, quando a gente fala de cuidado de flora bacteriana, a gente tem que pensar de uma maneira um pouco mais ampla do que tirar glúten e tirar lactose. A gente pode pensar que na dieta, como a gente está falando, uma dieta mais completa nutricionalmente, nutricionalmente, anti-inflamatória, antioxidante, rica em fibra, rica em fibra alimentar, alimentos feitos em casa, alimentos fermentáveis. Então, se a gente tira o leite, se a gente tira o iogurte, se a gente tira os queijos, a gente vai estar tirando esses alimentos fortes. Enfim, sempre o alimento mais orgânico, é isso que a gente vai estar protegendo a nossa flora bacteriana. E sobre lactose, acho que tem duas questões que são muito importantes. A primeira, não existe nenhum artigo falando de lactose barra obesidade, e nem deficiência de lactose barra obesidade. E a maior parte dos indivíduos que têm deficiência de lactose diagnosticada tolera a quantidade superior a 20 gramas de lactose por dia, que seriam dois copos de leite. Então, mesmo para aqueles indivíduos que têm intolerância à lactose, ele não necessariamente vai precisar restringir 100% da lactose da dieta dele. E uma outra questão, a gente tem que avaliar essa intolerância à lactose real, porque senão a gente acaba restringindo o leite sem tanta indicação. Fora que, assim, tem publicação até de 2018, até de 2017, mostrando que não tem porquê a gente fazer a retirada de leite e derivados, né? Então, existe uma associação muito forte de iogurte com qualidade da dieta e fatores de vida, do estilo de vida. Então, retirar ou suspender o iogurte, ou pedir para consumir sem lactose, você não vai estar trazendo benefícios para o paciente. Eu sugiro aqui dois materiais para vocês, que é o Cooked, se você ainda não assistiu, eu já falei sobre ele, então assiste no Netflix, e a leitura desse livro, A Mentira do Glúten. É um livro maravilhoso, que discute um pouco mais a fundo algumas questões que eu levantei nessa aula. Eu tenho, claramente, um conflito de interesse com essa aula, porque eu amo caputino, e o caputino tem leite, e amo pão também. Então, vocês podem ter um viés aí de interesse. E daí, só para a gente finalizar, eu acho que é importante a gente ter em mente, que, claro, importante, falei, 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 defendi um pouco o glúten aqui, mas um café da manhã com pão, requeijão, peito de peru, um lanche da manhã com biscoito, água e sal, um almoço com macarrão, um lanche da tarde com sanduíche, um jantar com empadão, não é legal. Mas também não é legal um café da manhã com pão sem glúten e com requeijão sem lactose, um lanche da manhã com biscoito sem glúten, um almoço com macarrão sem glúten, um lanche da tarde com sanduíche ou com tapioca sem glúten, já não tem glúten, e um jantar com empadão de farinha de arroz. Então, esse troca-troca, ele não é legal. Aí, se você quiser pensar no menu de uma salada de fruta com farelo de aveia, ovos mexidos, castanhas variadas e chás, lasanha de abobrinha, berinjela, uma salada fresca, entra um pãozinho artesanal à tarde, um risotinho de cogumelo, você vai ver que tem glúten, tem lactose e tem saúde. Então, existe ciência por detrás desse modismo da dieta sem glúten e sem lactose? Não tem ciência. Então, atenção na sua prescrição do paciente que visa perda de peso. Tá bom?